Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vim ensinar vocês a como tá ganhando este item É um limited de ser gratuito, fácil de ganhar Tem 275 mil cópias, mas só resta 7 mil e poucas cópias, tá bom? Pra ganhar o item é nesse mapa, link tá na descrição Galera, eu vou resumir, senão eu não vou conseguir apostar a tempo Pra ganhar o item você precisa coletar os ovos que estão espalhados no mapa Tipo esse daqui, ó Se você clicar aqui, você vai conseguir ver os que você já pegou Vocês precisam pegar 15 no total Vocês podem ver, eu peguei 1 Vou pegar aqui, ó, o número 2 E já contou aqui E na hora de completar os 15 Ou vai aparecer automaticamente na tela pra vocês coletar o item e comprar Ou vocês tem que clicar aqui, ó, no egg E clicar aqui pra reclamar E aí vocês vão comprar o item que é este daqui Aproveita porque tem poucas são as cópias, tá bom? Então deixa aquele like, é muito importante Se inscreva no canal E é isso, falou, até mais